Para onde eu irei, só tens as palavras de vida eterna, Senhor. Para onde caminharei, pois Tu és o caminho, a verdade e a vida, és meu pastor e nada me faltará, confiarei nas promessas que tens para minha vida. Para onde eu irei, só tens as palavras de vida eterna, Senhor. Para onde caminharei, pois Tu és o caminho, a verdade e a vida, és meu pastor e nada me faltará, confiarei nas promessas que tens para minha vida. Sobre Tua Palavra Sobre Tua Palavra Dançarei minha fé 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 Senhor, para onde caminharei, pois Tu és o caminho, a verdade e a vida. És meu pastor e nada me faltará, confiarei as promessas, as promessas que Deus, pra minha vida. Sobre Tua palavra, sobre Tua palavra, dançarei minha fé, dançarei minha fé, em Ti. Sobre Tua palavra, sobre Tua palavra, dançarei minha fé, dançarei minha fé, Eu em Ti, dançarei minha fé. Amém. Vai se cumprir, vai se cumprir, vai se cumprir Eu creio, eu creio, eu creio, eu creio em Deus Eu creio em Deus Passa aos céus e passa a terra Mas a Tua palavra não passará Passa aos céus e passa a terra Mas a Tua palavra não passará Passa aos céus e passa a terra Mas a Tua palavra não passará Passa aos céus e passa a terra Mas a Tua palavra não passará Passa aos céus e passa a terra Mas a Tua palavra não passará Passa aos céus e passa a terra Mas a Tua palavra não passará Passa aos céus e passa a terra Mas a Tua palavra não passará Passa aos céus e passa a terra Mas a Tua palavra não passará Passa aos céus e passa a terra Mas a Tua palavra não passará Passa aos céus e passa a terra Mas a Tua palavra não passará Passa aos céus e passa a terra Mas a Tua palavra não passará Passa aos céus e passa a terra 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 Amém. Amém.